É isso aí meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Rotas Nordeste, para quem não me conhece, chego agora no canal, me chamo Rodrigo Nogueira, sou promotor da paz, compartilho estradas, trilhas, direção defensiva em rodovias, planejamento de viagens, cultura, entretenimento, meio ambiente, enfim, várias informações conservadoras para toda a família. Estamos no quilômetro 393 da BR-030, isso mesmo, aproximadamente 30 quilômetros chegaremos no município de Brumado, Bahia. A proposta desse vídeo, pessoal, é compartilhar, tá, um tema muito importante, que é rodovia com aclive e declive. Vamos dobrar a atenção, ave de rapina, tá vendo galera? O melhor robô não sai da frente não, tá vendo? Perigo. Rapaz, se eu não reduzo a velocidade, tenho certeza que não ia dar outra, tenho certeza que ia ser uma pancada tremenda. Ele ia bater na grade do motor, ia afundar irradiador, para-choque, presilha de farol, ia ser um prejuízo danado. E se ele voasse um pouco mais alto, ia colidindo para-brisas, ia quebrar, de repente, podia até cair aqui dentro do carro. Essa é a prova de que é perigoso bater de frente com o animal, por menor que ele seja. A negada pensa, ah, bater em um boi, em um jegue, em um bode, um cachorro, da PT arregaça tudo, beleza. Mas, galinha, pato, marreco, gavião, urubu, que você imaginar também, o PT é previsto, viu? O BO é grande. Então, dobre a atenção. Vocês viram que o urubu, ele subestima o condutor, ele quer que você mude de faixa. Eu reduzi abundantemente a velocidade, para isso, olhei no meu retrovisor, para certificar se tinha alguém na minha retaguarda. Mas, graças a Deus, não tinha. E aí, já sabe, né? Reduzi, vocês viram que mesmo reduzindo, foi bem próximo para o elemento sair da frente. Mas, de boa. Acabou que mudou um pouco o foco do vídeo. Então, se você estiver em região de aclive e declive, tenha certeza que a atenção tem que ser dobrada. Já podemos ver aqui a BR-030, ela não dispõe de acostamento, assim como outras rodovias federais também não tem acostamento. Vocês estão vendo agora que estamos em um declive acentuado, estamos descendo. Tem pessoas que, nesse momento aqui, se aproveitam da situação para acelerar. E nessa de acelerar, já sabe, se precisar fazer uma frenagem, uma redução em medida emergencial, vai estar difícil. Dobre a atenção sempre, galera. Deixo de faixa dupla contínua, não pode ultrapassar, tá? Agora, agora tem um trecho de reta. Lá na frente, já podemos ver um aclive acentuado, ou seja, um trecho de subida. Exatamente nesse ponto, começa a faixa seccionada, onde diz que é permitido fazer a manobra de ultrapassagem. Mas se, porventura, tiver um veículo veloz, e você quer ultrapassar esse veículo sem a explosão adequada, né? No caso, para o deslocamento breve, você vai terminar a ultrapassagem aqui, ó. No início dessa contínua, justamente onde esse veículo acaba de passar aqui, ó. E aqui, ó, você não tem visão nenhuma. Tá na subida. Não tem visão nenhuma. Daqui pra frente aí, é manobra loteria. É jogar na parede pra ver se cola. Como a gente não tem vida de videogame, não dá reset, não dá continue, é o jogo da vida real, então sugiro aos meus amigos que ultrapassem apenas na certeza da segurança. Tá bom? Eu espero imensamente que tenham gostado desse vídeo. Lembrando aos senhores que eu deixo sempre os links das minhas redes sociais na descrição de todos os meus vídeos. E com esse vídeo não foi diferente. Conto também com a sua visita no Instagram, Facebook, página no Facebook, que lá estou sempre colocando vários conteúdos diferenciados com a modalidade e abordagem com a mesma proposta do canal Rotas Nordeste. Porém, nem tudo que eu boto lá, eu boto cá. Entendeu? Mas eu estou sempre atendendo o meu público aí, os meus amigos que se interessam pelos conteúdos conservadores existentes aqui no mundo, no planeta Rotas Nordeste. Chego agora, seja muito bem-vindo, conto com o seu apoio, inscreva-se, ative o sino para acompanhar os vídeos semanais. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, saudações, e adeus nos próximos vídeos, vale!